Fala rapaziada, eu sou o Sérgio Malibu, mestre de jiu-jitsu, carioca da gema, e hoje eu vou contar uma história muito engraçada, o dia que Sérgio Malandro sofreu com uma pegadinha. Fica até o final desse vídeo. Fala rapaziada, eu conto muitas histórias aqui da rapaziada do jiu-jitsu, inclusive a história que eu vou contar hoje é de mais uma personalidade do jiu-jitsu, que é o Sérgio Malandro, que há pouco tempo agora ganhou a faixa preta, um cara que começou jiu-jitsu até bem antes que eu, depois virou artista para ter a visão que foi cuidar da vida dele. Mas é um grande amigo, é um grande amigo, e aqui no Rio de Janeiro tem momentos que as pessoas frequentam certo local, e essa história que eu vou contar foi no PP, na barraca do PP, na Barra da Tijuca, segunda barraca do PP, porque a primeira foi em São Conrado. Então, todos os grupos de jovens, eu digo jovens, sei lá, na época eu devia ter uns 30 e poucos anos, então com certeza eu era jovem perto da idade que eu estou hoje. me lembrei dessa história e resolvi contar essa história para vocês, né? Eu estava na barraca do PP e outras pessoas também estavam na barraca do PP, eu inclusive liguei para o Bolão, porque o Bolão estava lá e é o único que eu me lembro, né, cara? Que a gente fez uma pegadinha com o Sérgio Malandro e eu falei, porra, Bolão, já esqueci quem estava lá, vê quem tu lembra que estava lá, e o Bolão fez esse áudio aí, que eu vou botar agora aí para vocês. Porra, difícil, Baleboa, porra, você nem sei que tem que tomar remédio de manhã, eu não lembro, porra, mas eu só lembro do Valide, do Murilo, do Chucá, tinha uma galera realmente, o Rubens, mas aí do caso é essa galera que eu lembro, mas tinha outra galera também de fora, foi maneiro aquilo ali, foi engraçado. Então, fora essa rapaziada que o Bolão acabou de falar, tinha uma outra rapaziada que estava comigo, que eu não me lembro, mas era muita gente que frequentava a barraca do PP e a gente ficava reunido lá, brincando, zoando, né, cara? Era divertidíssimo, não me lembro uma vez também que um cara deu uma bolada de frescobal na minha filha, porra, levantou essa turma toda, fomos direto para cima do cara e afinal o tão grilado, com tanta casca grossa que estava ali, que eu fui dar uma baiana nele, ele esquivou do cara que estava do meu lado, eu dei uma baiana na água, o Bolão me encarnou demais, pô, que baiana quarta, eu caí direto na água, pô, o cara estava esquivando de todo mundo, ele não sabia de onde vinha o bote, né, e eu naquela hora, era minha filha, fui dar o bote, mas o cara foi a pior baiana que eu já dei na minha vida, caiu igual um mergulho, né, mas essa história foi engraçada, né, cara, a gente estava reunido ali numa barraca, veio o Sérgio Malandro chegando e o Sérgio Malandro, eu falo assim, vamos dar, eu todo mundo encarnando muito agitado naquela época, a gente muito excitado, né, e o bairro tá gritando aqui, mas aí eu falei, ô Sérgio Malandro, porra, meu irmão, chega aí, aí ele vem chegando, eu falei, porra, o Sérgio Malandro, pra quem não sabe, antigamente tinha um programa muito tempo, muito famoso de criança, o Sérgio Malandro tinha um programa de criança, como a Xuxa também tinha, Angélica tinha também, Angélica não, era Xuxa, sei lá, todo mundo, tinha vários programas de criança na época, eu nem lembro, e eu me lembro que o Sérgio Malandro chegou, eu chamei ele, falei, Sérgio Malandro, pô, as crianças não vêem teu programa, as crianças só vêem o programa da Xuxa, o outro programa tal, tal, ele falou, que é isso, Maribu, todas as crianças veem meu programa, todo mundo sabe o que eu sou na televisão, porra, aí eu falei, não sabe, ninguém vê teu programa, todo mundo esperando aí, e aquilo foi de improviso, ninguém armou aquilo, ninguém pensou nisso, né, aí ele vem, chama qualquer criança aí e pergunta se me conhece, na hora eu olhei para um garoto, né, e esse garoto morava lá fora, morava na Indonésia, era filho do Afrânio, que botou o nome do filho até um nome estrangeiro, chamava Taufan, né, e eu sabia que ele era recém-chegado, mas tudo em fratinho de segundo, né, por meu reflexo, eu virei, olhei para o garoto, ele falou, chama qualquer garoto, eu olhei para a minha esquerda, vi o Taufan, falei, Taufan, vem cá, aí o Taufan chegou naquela turma grande na areia, todo mundo sentado, né, e aí eu perguntei, Taufan, tu conhece esse cara? Tu conhece o programa dele? Aí o Taufan olhou, olhou, falou não, quando falou não, meu amigo, a turma veio abaixo, todo mundo rindo, e eu me lembro justamente do Bolão, que ele dá umas cambarões, o Bolão só faltou dar cambarão para trás, de tanto que a gente encarnou no Sérgio Malano, gente feliz, um irmão, mas nesse dia, o Sérgio Malano sofreu uma pegadinha, a pegadinha do mais malandro, né, que tem uma piada muito engraçada, né, que eu ouvi nas antigas, do malandro, malandro de Copacabana, tinha mania de dar a volta nos outros, tinha 10 anos de Copacabana, ele falou, pô, eu sou malandro pra caramba, eu tenho 10 anos de Copacabana, e um dia conheceu um cara lá, né, e tal, e o cara pediu para ele comprar um uísque, ele comprou um uísque, ficou com as garrafas do cara, o cara acabou chamando ele para a casa dele, e na casa dele para tomar o uísque que ele comprou, mas que já tinha tomado um preju que perdeu umas garrafas para o malandro de Copacabana de 10 anos, e na hora o sicário o Lefort, cobertura em Copacabana, e o malandro, pô, me dando bem, estou tomando o uísque do cara, já levei uns para mim, já estou me dando bem, malandro para caramba, 10 anos de Copacabana, e o outro cara mais velho e tal, falou, pô, fica à vontade, pode tomar o uísque, vai para a janela, vem a vísque, tira o caminho, fica à vontade, aí o malandro do Pacarinha, rapaz, estou à vontade, Pacarinha em Copacabana, não sei o que, de repente, o outro estava agarrado nele, dando uma dura nele, aí ele falou, pô, mal de mim, que sou malandro pra caramba, 10 anos de Copacabana, mas eu tenho 20 anos de Copacabana, então ele pediu, o Sérgio Malandro, o inventor da pegadinha, foi pego pelo, não vi que eu sou mais malandro, mas que nesse dia ele caiu na pegadinha, caiu, Sérgio Malandro, você já me salvou numa confusão lá em Cabo Frio, você é inesquecível, meu amigão, vim com essa história aí para ver se essa rapaziada se diverte com os causos, né, dos causos cariocas, as nossas histórias antigas, né, de todo mundo se reunia, e era muito bom, né, naquela época todo mundo se encontrava, de todas as academias, e pessoas que também não eram da academia, mas eram amigos, artistas, né, lá na barraca do PT já fazem algumas décadas, então é sempre bom lembrar essas histórias cariocas, né, espero que vocês tenham gostado, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, por volta e meia eu vou me lembrando, né, a memória não está da melhor qualidade, mas a gente lembrando, a gente vai contando umas histórias dessa malandragem de Copacabana, voador, Lebron, jiu-jitsu, surfe, para ver se anima um pouquinho e traz um pouquinho dessa história do Rio de Janeiro para vocês. Os! Está todo mundo de olho em mim, preocupado com a minha forma física, mas eu continuo botando o kimono e pegando o jenão! Valeu! 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 Valeu!